Hello, students! Começarei agora a explicação da semana 2 do PET2. Então, nesta semana falaremos sobre Reading Personal Profile. Nós vamos ler sobre um perfil pessoal. Hello, everybody! Nesta semana vamos ler a história de algumas pessoas que mesmo com obstáculos visíveis escolheram prosseguir e conquistar. Vamos aprender sobre o gênero textual perfil pessoal e como elaborar perguntas sobre eles e identificar informações. Stood hard. Então, aprenderemos sobre as partes do corpo e depois vamos construir os sentidos do texto a partir de informações extra-textuais. Are you ready? Let's get down to business. Então, a primeira parte do corpo é belly. Então, é a barriga. Hips. Quadris. Tools. Dedos dos pés. Hand. Mão. Fingers. Dedos das mãos. Foot. Pé. Knee. Tornozelo. Back. Costas. Head. Cabeça. Desculpa, knee não é tornozelo, tá? Knee são joelhos. Arm. 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 Braço. Leg. Perna. Elbow. Cotovelo. Shoulder. Shoulder. No caso, são os seus ombros. Shoulder. Ombro. E tie é coxa. Continuando. Então, o que vocês farão aqui? Então, a letra A é 1. A letra A aqui, que está mostrando, é 2. Então, vocês vão colocar aqui, vocês vão ligar, né? No caso, combinar uma letra com um número. Tudo bem? O que for correto. Aqui, na segunda imagem, a mesma coisa, tá? Vocês vão identificar as partes do corpo. Read the information from the following cards. Card A and card B. Then do the activities to find out about two athletes who overcame their physical impairments. Então, vocês vão ler as informações que estão nos cards A e B, tá? Depois, vocês vão fazer as atividades para descobrir, né? Para conhecer sobre dois atletas que superaram os seus problemas físicos, né? Os seus impedimentos físicos, coisas... Algum problema físico, ok? Card A. High school students. Hillsboro High School. Hillsboro, eu acredito que seja em Ohio? O-H? Isso. Ohio. Então, ele é um estudante do ensino médio que estuda na Hillsboro High School. Em Ohio. Em Hillsboro, Ohio. From a blood infection at five years old. Ele foi quadruplamente amputado de uma infecção no sangue. Aos cinco anos de idade. Wrestling. Então, é quadruplamente amputado de uma infecção no sangue. From a blood infection at five years old. Wrestling. Wrestling, então, seria a luta livre. Card B. Black belt. Faixa preta, né? Born without arms. Nasceu sem as mãos. Professional motivational speaker. Então, ele é um... Ele se comunica, né? Ele faz palestras motivacionais. Ele é um profissional nessa área. Taekwondo. Tuckson AZ. Então, taekwondo. É taekwondo em inglês, né? Taekwondo. Tuckson AZ. AZ significa Arizona, tá? Ask questions and complete the missing information about the first parts of profiles 1 and 2. Então, você vai fazer questões e vai completar as informações que estão faltando sobre a primeira parte dos perfis 1 e 2. Use the information on cards A and B and the prompts below to help you. Então, você vai usar as informações que estão nos cards A e B e estas informações que estão aqui abaixo para te ajudar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar. Where? Where is he from? Então, de onde ele é? Aí você vai responder de onde eles são, né? Where are they from? Então, você vai responder de onde eles são. Não se esqueçam que tem que fazer a pergunta completa. Então, what type of disability can I have? Então, vocês têm que completar. Qual tipo de inabilidade que tem? How old? Então, quantos anos, né? What do? O que faz? Só que lembram-se que vocês têm que fazer a pergunta completa. Aqui está faltando partes, tá? Vocês têm que completar. Where? Go to school. Então, onde? Né? Ele vai para a escola? Ela vai para a escola? Você tem que completar. What main style? Então, qual estilo principal? What current rank? Então, qual que é o rank, né? Que ele está agora, né? Então, o profile 1, você vai fazer perguntas. E responder. E na número 2, você também vai fazer perguntas. E também vai responder. Lembrem-se que tem perguntas que não são respondidas. Então, fiquem espertos aí, tá? Bom. Write down the verb form that best completes the tests. Choose the appropriate form from the options providing the columns on the right. Então, olha só. Dustin Carter. Então, você vai escrever, né? O verbo, a forma verbal que melhor completa os textos. Escolha a forma apropriada das opções que, né? Estão aqui na coluna da direita. Então, aqui. Hometown, type of disability, da onde ele é, né? Da onde ele veio. Tipo de inabilidade, a idade. Age, occupation, qual ocupação. Main style of martial art, qual o principal estilo de arte marcial. School affiliation. Então, a qual escola ele está afiliado. Então, Carter is a 103 pounder whose legs at his hips. Então, aqui tá faltando um verbo, né? At his hips whose right arm. Aqui também está faltando. Just after his elbow and whose left arm. Tá faltando. Even shorter. He had the rest taken from him at age five. Because of a blood infection that required extensive amputations. His life. Tá faltando um verbo. Easy. But he. Tá faltando um verbo. By just fine. Particularly on the resting mat. Então, olha só. O Carter, ele pesa, né? 103 pounds. Whose legs. As pernas, né? Cujas pernas. Tá, na, na. Porque tá faltando um verbo. Vocês vão completar com esses verbos aqui. At his hips. Cujas pernas. Tá, na, na. Nos seus quadris. Cujo braço direito. Tá, na, na. É logo depois do seu ombro. É do seu elbow. Não. Do seu cotovelo. Elbow. And whose left arm. E cuja perna esquerda. Tá, na, na. Ainda menor. Então, tá faltando o outro verbo aqui. He had the rest taken from him at age five because of a blood infection that required extensive amputations. Então, ele teve o resto tirado dele aos cinco anos de idade. Por causa de uma infecção... Aos cinco anos de idade. Por causa de uma infecção no sangue. Que requeriu, né, amputações extensivas. Sua vida, a vida dele no caso, tá, na, na, fácil. Mas ele, by just fine. Então, mas ele tá faltando. Muito bem, né? Particularmente no colchão ali, né, no tapete da luta livre. Profile two. Então, é a Jéssica. Aqui tem outros verbos, né? Is recognized... Recognized internationally as an inspirational keynote speaker. Então, born without arms. Jessica, né? Jessica, now... Tá, na, na, airplanes. Tá, na, na, cars. And otherwise... Tá faltando um verbo. A normal life using her feet as others use their hands. She... Tá faltando um verbo. The title of the first person without arms in the American Taekwondo Association to get a black belt and the first woman pilot in aviation history to fly with her feet. Convinced that the way we think... Tá faltando um verbo. A greater impact on our lives than our physical constraints. She chose to pursue a degree in psychology while in college at the University of Arizona. Então, a Jéssica é reconhecida internacionalmente como uma inspiração, né? Como uma palestrante, inspirational keynote speaker. Então, como uma palestrante inspiracional. Ela nasceu sem os braços. A Jéssica agora... Tá, na, na, aviões, carros... Tá faltando aqui, né? Um verbo. E além disso... Tá faltando... Uma vida normal usando seus pés como outros usam suas mãos. Ela... O título da primeira pessoa sem os braços... Na Associação Americana de Taekwondo a conseguir o cinto preto, né? E a primeira mulher piloto na aviação... Na história da aviação a voar com seus pés. Então, ela é... Convinced that the way we think... Então, ela... Convencida, né? De que a forma que nós pensamos... Tá, tá faltando um verbo. Que vocês vão escolher neste quadro aqui... Tá? A greater... Então, um grande impacto nas nossas vidas... Que as nossas... Constraints... Então, do que as nossas restrições físicas. Ela escolheu perseguir, né? Conseguir um certificado em psicologia... Quando... Enquanto estava na... É... While in College... Enquanto ela estava na faculdade... Na Universidade do Arizona... Pessoal... Então, esta... Ah... Olha só... Pra ser bem mais... Você pode ouvir e praticar a pronúncia dos body parts... Se vocês acessarem este link aqui, tá? É... Da... ESL... Pessoal... Então, esta foi a explicação... Da semana 2... Do PET 2... Do primeiro ano do ensino médio. See you!